Pela primeira vez o campeonato vai começar no meio da semana. Na quarta-feira, quatro jogos abrem a primeira rodada do Goianão. A Aparecidência e Goiás se enfrentam no Aníbal Batista Toledo, Grêmio Anápolis e a Napolina jogam no Jonas Duarte, Itumbiara e Atlético no Juscelino Kubitschek, e a disputa entre Vila e Iporá, que seria no Serra Dourada, pode ser transferida para o Estádio Olímpico. É que o gramado do Serra Dourada ainda está passando por manutenção. Nós terminávamos o campeonato normalmente em maio, e dessa vez vamos terminar no início de abril, como também começávamos um pouco mais tarde, e dessa vez começando bem mais cedo, inclusive não tendo a oportunidade de começar no final de semana. Tem que ser no meio de semana, mas é as condições, infelizmente devido à Copa do Mundo, então temos que tocar e fazer um grande campeonato. Segundo o presidente da federação, a rotina vai ser mais cansativa para os times, mas sem descumprir a exigência da lei que prevê um intervalo de 72 horas entre as disputas. Tem Copa do Brasil intercalado junto com o campeonato goiano, então para clubes como Goiás, Vila, Atlético e a presidência que estão na Copa do Brasil vai ser cansativo, vai ser difícil, mas todos cumprindo a carga horária estabelecida. O campeonato goiano vai ter 76 jogos e 10 equipes. A fórmula de disputa continua igual à dos últimos anos. Nos primeiros dois turnos, os times jogam contra equipes de outras chaves. No terceiro turno, os duelos vão ser dentro dos grupos. Quatro equipes avançam para a semi e duas são rebaixadas. Goiás, Atlético e Porá, Rio Verde e Anapolina ficam no grupo A. Vila Nova, Aparecidência e Tumbiara, Anápolis e Grêmio Anápolis estão no grupo B. Nesta segunda-feira, a polícia militar e lideranças das torcidas organizadas se reuniram para traçar metas de segurança para os dias de jogos. Foram discutidas estratégias para o deslocamento das torcidas, a segurança nas sedes dos clubes, o cadastramento de torcedores, além do tipo de material que vai ser permitido nos estádios.